A sua família fez exames depois de viagens para o exterior? Meu esposo, né, realmente é minha filha, estão ainda aguardando os exames, né, mas ainda não temos confirmação de coronavírus, ok? Parentes, na verdade, do meu marido, também estão, já deu coronavírus positivo e alguns também com influenza, então não só corona. Como são os sintomas? No caso do meu marido, ele teve apenas tosse, muita tosse, febre e a minha filha já teve falta de ar. Então, além da tosse e da febre, dor de cabeça e falta de ar. Todos aí estão em quarentena? No caso do meu marido e da minha filha, eles devem ficar mais ou menos em torno de 14 dias se forem liberados, tá? Porque quem não tem sintomas e chegou do exterior, são sete dias a quarentena e se houver qualquer sintoma, adicionar mais sete e procurar realmente a secretaria, o hospital, né, que faça o exame. Aonde vocês foram infectados? O possível contágio foi no cruzeiro ou na aeronave. A gente não sabe exatamente de onde veio, né, mas que isso chegou realmente à nossa família dessa forma. Quando vão sair os resultados aí dos exames? Então, amanhã ou depois de amanhã, não tá ainda, porque é de 48 horas, de 48 a 72 horas, tá? Como tá sendo o tratamento? Na verdade, não existe um tratamento, né, descanso, repouso, vitamina C, enfim, a gente não tem muito o que fazer, mas se resguardar pela questão também do compromisso com a sociedade. Então, a gente fica bem quietinho em casa e aguardando. Se os sintomas forem muito graves, a febre muito alta, aí sim existe a possibilidade, tem que procurar o hospital. Olha, eu agradeço muito aí a entrevista, espero aí que tenha uma rápida recuperação aí pra toda a sua família, tá? Imagina, estamos à disposição, tá bom?